Shelly News, tudo limpo. Nos olhos de quem vê. Põe qualquer a sonhar. E é raro encontrar uma dama exclusiva. Senhora na rua, mas na privada vida. Não é só pra se ver, beleza tá nos olhos de quem vê. Não há mulher como tu bebes. Sabes que te quero mesmo da maneira que és. Uma super mulher. Vamos ao céu. Quando estamos a fazer aquele docinho que para tudo e o tempo. Não há mulher como tu bebes. Sabes que te quero mesmo da maneira que és. Uma super mulher. Não há mulher como tu bebes. Sabes que te quero mesmo da maneira que és. Uma super mulher. Vamos ao céu. Quando estamos a fazer aquele docinho que para tudo e o tempo. Vamos ao céu. Quando estamos a fazer. A fazer. A fazer. Yeah. Não há mulher como tu bebes. Sabes que te quero mesmo da maneira que és. Uma super mulher. Não há mulher como tu bebes. Sabes que te quero mesmo da maneira que és. Uma super mulher. Uma super mulher. Xelic News. Tuto Limpo.